Música Essa é a história de Jesus, meu salvador Que veio ao mundo de pecados e de horror Para livrar a minha alma do pecado E transformar-me numa pétala de flor Meu coração estava tão amargulhado Pois só achava este mundo grande dor No jardim do meu pobre coração Uma semente preciosa foi lançada Eu senti que se abria no botão E numa linda rosa desabrochava É meu Jesus, é meu Jesus, sim, esta rosa Que alegria e meu coração raiava Oh igreja santa, tu és mesmo um jardim Qual Jesus é a rosa mais preciosa Exalando um mais suave perfume Que até a alma e o coração penetra Orvalho santo, derregar com teu frescor Todas as pétalas da mais sublime flor Orvalho santo, derregar com teu frescor Ouvalho santo, derregar com teu frescor Ouvalho santo, derregar com teu frescor